Então, meus amores, a gente começando mais um vídeo para o canal, depois de mostrar para vocês as cataratas do Iguaçu, foi tudo muito lindo, apesar de ter acontecido aquilo comigo, mas graças a Deus já cicatrizou, né? Só assim a gente ganhou um óculos novo, mas depois de ter mostrado a beleza das cataratas do Iguaçu, depois de ter irmos, de termos ido lá naquela churrascaria linda, aquele show maravilhoso que vocês assistiram, depois de lá a gente foi para o Green Park, onde a gente mostrou o Museu de Cera, a gente mostrou o Parque dos Dinossauros, a gente mostrou as miniaturas, a gente mostrou o Ice Bar, mostrou as motos, mostrou os cavalos, nós mostramos o Parque dos Dinossauros e só nos mostramos uma partezinha que foi porque eu caí, então a gente não foi, mas voltando aqui agora, agora a gente está indo para o Paraguai, então a gente quer mostrar para vocês o Paraguai, né? Tivemos experiências incríveis e quero dizer para você que nós saímos, fomos passear, mas no nosso passeio também eu quis trazer conteúdos para vocês, eu não quero ficar só fazendo vídeo de quintal, vídeo de... claro que é louvável, legal você fazer, mas se você tem possibilidade de você mostrar uma coisa melhor, você vai sair, você vai fazer uma viagem, não precisa de tom molde, né? Você sabe, você sabe onde você pode me mostrar um vídeo top, né? Eu mesma aqui na região dos lagos, eu tenho muitos lugares que as pessoas vêm do seu país para mostrar a minha cidade para você ali no YouTube, né? E às vezes o vídeo dessa pessoa dá 30 mil visualizações, 25 mil visualizações daquilo que eu mostro aqui e não dá essas visualizações. Eu quero que você compartilhe meu vídeo, que você curta, que você se inscreva, que você venha ser membro do meu canal. Eu não estou pedindo você que é youtuber só, eu estou pedindo você que não é youtuber e que me segue nas redes sociais, bata no seja membro e venha ser membro do meu canal, venha a viver essa aventura juntamente comigo, não só aventura, mas também escutar uma palavra de Deus, porque nosso canal é diversificado, apesar de eu ser uma pastora, mas eu mostro muitas belezas e prego a palavra para você e levo você, elevo você também quando você está triste, porque a gente tem uma alegria espontânea para você. Então, vamos parar um pouquinho, né? E entrar no vídeo para vocês, nós vamos agora, vamos para o Paraguá. Vamos lá? Então, vamos comigo. E após você assistir o vídeo, nós vamos ler todo o nome de todos os membros do nosso canal, né? E os membros do nosso canal, um deles pode ser você. A próxima vez que eu ler o nome, o seu nome pode estar incluso na leitura do livro e do nome dos membros. E apesar de eu colocar o seu nome no papel que está aqui, que a gente vai ler depois, a gente coloca o nome dos membros, na caixinha de oração da igreja, orando por você. Mas isso, você que não é membro, não se sinta fechado, porque é só você pedir oração, que a gente ora por você. A gente também tem o nosso caderno de oração, que a gente ora por você também. Então, vamos lá no vídeo agora. Portugal, 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 Portugal. Portugal. Português. Espanha? Espanhol. Mas por que Portugal? Portugal. Tu tá falando espanhol? Tu tá falando espanhol, meu? Você falou que não é que a gente tá com todos os membros. Ah! Nós estamos indo em direção. Tá bom, então? Pessoal, então agora nós estamos na famosa filha. Trabalha direitinho que tá pago. Tá? Ah, maravilha. Agora eu vou trabalhar com muita alegria. Agora eu vou ficar no estresse. Menos, né? Graças a Deus, tá tudo certo. Gente, entre como é que é? Entre feridos? Mortos e feridos. Salvaram-se todos. Salvaram-se todos. Amém. Gente, estamos aqui, ó, na BR-277, né? É a BR que vai do lado brasileiro até a cidade de Paranaguá, litoral paranaense. E por este caminho em frente, essa BR vai terminar lá em Assunção, capital do Paraguai. Fui num baile em Assunção, capital do Paraguai. Onde eu vi as paraguaias, sorridentes, a bailarão. Vocês gostam de festa, né, gente? Adoro. A Nentequinha cantou. A Nentequinha cantou. Opa, qualquer coisa a gente faz. Pagando bem, que mal tem. É pique, é pique. A Ana Alessandra fez o pique da guiada. Daqui a pouco ela vai fazer o pique do serviço de artista. É pique pra lá, é pique pra cá. Gente, pique pra cá e pique pra lá. Vamos então conversar. Ó, gente, agora eu vou falar a respeito de como vai funcionar o nosso passeio no turismo de compras em Cidade Leste, tá? Cidade Leste. Foi construída em 58, né? Ela foi construída por causa que foi construída a nossa ponte, a Ponte da Amizade. Ela se iniciou as obras da Ponte da Amizade em 68 e terminou em... Em 58, desculpa, e terminou em 64. A construção dessa ponte que a gente vai atravessar. E devido a esse fator, o governo de Alto Paraná, em companhia com o prefeito e o presidente do Paraguai, eles resolveram criar uma cidade, uma cidade padronizada, porque no Paraguai tudo é bagunçado, né? E até então existia somente a cidade de Porto Franco. Ela é uma cidade que foi surgindo devido à migração dos índios até aqui perto do rio. Depois disso, eles resolveram dividir ruas, criaram o projeto da cidade de Cidade Leste, que fica entre meio a Porto Franco, do um lado, a e Hernandarias, do outro. Cidade Hernandarias é onde está localizado a Hidroelétrica e o Taipu, tá? Esses três municípios estão colados um no outro, tá? E o número de população desses três municípios é de mais ou menos 500 mil habitantes. O censo do lado do Paraguai é feito um pouquinho diferente do nosso. Eu estou lá com um amigo aqui do Rio. O nosso... Aqui, o motorista? O nosso... O nosso censo é feito cidade por cidade, né? O do Paraguai é feito por regiões. Então tá, devido dadas essas informações... Ainda bem que você se tocou, né? É brincadeira, tá, meu amor? Gente, então a gente vai fazer o passeio na Cidade de Leste, onde que é o turismo de compras. E vamos logo ao que interessa. Vamos estar passando informações a respeito de cota, de valores e tudo isso. Primeiro, quem quer gastar aqui no ônibus hoje no Paraguai, levanta a mão. Ninguém quer gastar nada no Paraguai hoje? Pelo menos o amigo ocorre. Na meia volta, vamos embora pro hotel de volta. Vamos pagando. Gente, a gente vai fazer o passeio no Paraguai. Nós vamos parar no Shopping Paris, tá? É um shopping muito buscado, muito conhecido pela população brasileira. Muitos turistas que vêm passear em Foz do Iguaçu procuram o Shopping Paris. Dentro do Shopping Paris tem o famoso Shopping China. Já ouviram falar? Já, muito bom. É uma loja que tem mais de 4 mil metros de extensão. Já falei com o meu amigo. Já falou com o seu amigo? E de mais rápido. É. E aí, gente? Ele vai voando, ele vai voando. Nós vamos parar no Shopping Paris, né? Vamos parar no Shopping Paris. No terceiro piso do Shopping Paris tem o Shopping China. O quarto piso tem a praça de alimentação. Tem vários restaurantes de comida típica brasileira, comida árabe. Tem massa, tem pizza, o que vocês quiserem comer. Tem ali. Que hora que a gente vai voltar? Você acha que o momento é que a gente chega lá pra gente matar o outro? Beleza. A gente vai chegar, vai adentrar a Cidade Leste. O horário que a gente estiver bem pertinho do Shopping Paris. A gente define a quantidade de tempo que a gente fica e o horário de retorno, tá? Então, em termos gerais, nós vamos parar no Shopping Paris, tá? Lá no terceiro piso tem o Shopping China. No quarto piso tem a praça de alimentação. E também temos uma loja que a gente trabalha em parceria lá dentro do Shopping Paris, que é a Matrix Eletrônicos. Essa loja, ela é uma loja que é especializada em atender turista, tá? Ela vende produtos da mesma maneira que as outras lojas vendem os mesmos produtos, só que eles dão garantia de um ano pros passageiros dos guias que a gente leva lá, tá? E aí é o seguinte, eu trabalho com o pessoal da Gadot de Santa Catarina, 3, 4 vezes por ano. Eu sempre levo o pessoal lá, o pessoal já pegou uma confiança muito grande nessa loja, porque qualquer probleminha que eles têm com o produto, eles mandam pra mim pela própria Gadot, eu troco o produto e mando de volta. Também existe a possibilidade, se for mais longe, a localização que o turista mora, tenha a possibilidade de comprovar o problema no produto, a gente pode devolver o dinheiro em formato de Pix. É bem legal, é bem tranquilo, é bem confiável essa loja. Essa loja, eles recebem Pix, eles recebem cartão de crédito, eles recebem cartão de débito de bandeira nacional brasileira. Vocês sabem que existe uma diferença de cartões para cartões, né? Tem alguns cartões que são liberados internacionalmente, e tem cartões que são somente liberados no Brasil. A Matrix, ela tem um CNPJ aqui no Brasil, e eles têm maquininhas de cartão de crédito. E aí eles têm essa maquininha lá na loja deles, em Cidade Leste, e eles pegam só o sinal do Wi-Fi do Paraguai. No geral, essa maquininha, ela é brasileira. E aí vocês podem estar pagando no cartão de crédito, no cartão de débito e não pagar juros nenhum. Então, se você quiser, no teu cartão de crédito, você pode estar parcelando em até 12 vezes o produto também. Se você quiser, você vai pagar somente o juro da maquininha. Tá? Eu tenho uma fotinha aqui, eu posso até estar passando para vocês. Eu vou passar todas as informações para vocês. Os juros da maquininha do cartão deles lá. A maquininha deles, no cartão de débito, eles cobram 4,50%. Seria menos de 5% na maquininha de débito. Se vocês quiserem comprar na maquininha de cartão de crédito, se vocês forem comprar no crédito à vista, é 7%. Em duas vezes, é 8%. Em três vezes, é 9%. Vai aumentar. Em quatro vezes, é 10%. É o juro da maquininha, né? Sim. Isso. Isso ocorre também, muitas vezes, para nós aqui no Brasil. Tá? Por exemplo, vocês querem comprar um produto em 10 vezes no Mercado Livre, à vista é um preço, não é? Em oito vezes é outro, em dez vezes é outro. É o mesmo formato. Só que eles colocam com o amor e não colocam a quantidade dos juros. Aí ninguém sente. Isso aí a maioria das empresas de cartão de crédito faz. Eles colocam uma coisa e a outra não. Porque se botasse 10% de juros, ninguém vai comprar. E aí lá na loja Matrix, elas são duas lojas em uma. Ela é a Matrix Eletrônicos, onde que vende tudo quanto é coisa, de eletros, eletrônicos, quem quiser comprar uma chapinha, quem quiser comprar uma chapinha, um secador, quem quiser comprar um aparelho de DVD, quem quiser comprar um aparelho, uma caixinha de som, um relógio, né? Quem quiser comprar um telefone. Tem tudo ali, tudo diversificado. E aí do outro lado tem a Matrix Perfumaria, que é a parte em que as mulheres gostam muito, né, Dona Alessandra? Vai comprar um perfume pra ti daí? Ela vai comprar uma na Argentina. Gente, os produtos do Paraguai são, lá na Argentina, é mais a parte de gastronomia. Se vocês quiserem comprar qualquer tipo de eletroeletrônicos, perfumaria, ativos de camping, pesca, roupa, é tudo no Paraguai. Lá na Argentina é só gastronomia, tá? Queijo, salame, azeitona, azeite de oliva, alfajor, tudo isso é lá na Argentina. Cervejinha, quem quiser tomar uma típica Argentina aqui, é tudo isso aí, lá na feirinha da Argentina. Pergunta lá no fundo. Isso. E aí essas coisas a gente compra no Paraguai Eletroeletrônicos. E aí se você quiser comprar um receptor, tem lá na Matrix. Os receptores são muito bons, tá? Se eu quiser comprar um negócio que carrega meu celular, assim que... Também tem. Tem. Carregadores portáteis. Quem quiser comprar carregador portáteis, tem lá, né? Quem quiser comprar aqueles reloginhos que fazem o batimento cardíaco, a quantidade de passos que dá. Aquelas garrafinhas que esquenta, ele tem? Tem, tem tudo. Tem tudo lá. Tudo lá na Matrix. A Matrix vende original Apple? Vende original Apple. Inclusive, eu vou comprar um iPhone pra minha filha hoje lá na Matrix, gente. Já não paguei, né? Já, já judei. Era o gelão, ótimo. Mas tem o pagamento da fase artística do trabalho. Ah, sim, mas depois eu falo. ... dos produtos, as moedas e a quantidade que vocês podem comprar. A cota, vocês têm direito à isenção de uma cota de 500 dólares por pessoa. Tá? Então, isso quer dizer que cada um de vocês tem direito a comprar 500 dólares por pessoa e não precisa declarar esse valor. 2.500 reais por pessoa. Se tiver o casal, já dá 5 mil. O bom de tudo isso, que tem muitos produtos que podem se encaixar em produtos de uso de bem pessoal. O que isso quer dizer? Que muitas coisas que vocês comprarem ali no Paraguai, se vocês quiserem já começar a usar nesse cruzamento do Paraguai pro Brasil, ou no decorrer da viagem, se vocês comprarem esse produto, jogar a embalagem fora, vocês já entram como uso de bem pessoal. Não entra na cota de vocês. E aí, vocês ficam liberados para comprar uma coisa a mais, um produto a mais. Entenderam? Tá? Roupa, entra em uso de bem pessoal. Perfume, tá? Relógio, óculos, boné, tênis, tá? Tudo isso aí entra em produtos de uso de bem pessoal. Você cruzou a fronteira, chegou no hotel, comprou uma camiseta top de um time, pagou lá 150 dólares lá no Shopping China, Você chegou no hotel, você tira a etiquetinha, você usou, não entra mais na cota. É assim que funciona. A recomendação é que vocês não comprem muitas coisas repetidas, muitas coisas iguais. Perfume, não vai pegar e comprar 5, 6, 8, 10. Não tem nenhum mombeiro aqui no nosso grupo não, né, Ana Alessandra? Ela. Eu? Ela? Ela. É a mombeira, não. É a mombeira. É a mombeira. Vocês são irmãs? Não? Vocês são irmãs? É a minha filha? Não. Filha dela. Filha dela. Meu pai tá aqui no grupo? Não. É que eu fui. Gente, vamos fazendo pergunta, que é bom pra gente, tá passando essas informações pra vocês, tá? Os produtos lá no Paraguai, é tudo taxado em dólar. Ontem foi um calor. Então, tudo que você for ver, algumas coisas nas banquinhas, na rua, o valor é irreal. Só que na maioria das vezes, as coisas e os produtos nas banquinhas, nas ruas, são produtos e coisas falsificadas, tá? Se vocês quiserem comprar uma coisa original, vocês vão ter que procurar dentro das lojas, tá? Outra coisa, o Paraguai é muito grande, gente. Cidade Leste é muito grande. Hoje, Cidade Leste é composta de mais de 10 mil lojas. São mais de mil shoppings. Então, não tem como vocês quererem conhecer todo o Paraguai em um dia só. Pra vocês terem uma ideia, eu que moro aqui em Foz, desde quando eu nasci, há 45 anos atrás, eu não conheço todas as lojas de Cidade Leste, pra vocês terem uma ideia, não é? Mas, em modos gerais, as principais lojas e os principais shoppings são Shopping Paris, Casas Nissei, Cell Shopping, Mega Eletrônicos, né? Tem a famosa Monalisa, já ouviram falar? Sim, eu vi o cartaz. Monalisa, né? É uma loja muito chique. Muito chique. Eu vi o cartaz. Hoje, a loja Monalisa é uma loja onde que está bem mais caro o preço dos produtos em relação a todas as outras lojas. Tipo Grif, né? Hoje é considerada uma loja de Grif. É considerado um shopping chique demais. Os principais shoppings chiques de Cidade Leste são a loja Monalisa e a famosa loja Saks, Shopping Saks. Já ouviram falar? O Shopping Saks. Você cruzou a ponte, adentrou Cidade Leste, é o primeiro prédio do lado direito. A loja Saks tem um restaurante no 11º andar, um restaurante de categoria 6 estrelas, pra vocês terem uma ideia. É um shopping aonde que vem muitas personalidades pra conhecer. Diz que até o Neymar já veio conhecer esse shopping aqui em Cidade Leste, Saks. E aí a pessoa vem, passeia, compra uma camiseta da Apolo ali de 300 dólares, um terno de 1.500 dólares da George Hermannia, não sei o que, piriri e pororó. Acho que é esse que eu vou fazer. E aí ele vai e almoça lá no restaurante de categoria 6 estrelas. A loja Elegância. É uma loja que fica na Avenida, ali de Cidade Leste, e ela vende muita perfumaria. É, mas assim, a Matrix Perfumaria não perde nada em relação ao preço, a Elegância. A Elegância ali do Shopping Paris, ela fica umas 6 quadras de distância. Ela fica, tem a principal aqui, né, a dupla. Adentrou o Paraguai, a rua ao lado da dupla. Fica perto do Udagebai. E aí nós vamos chegar ali no Shopping Paris. Nós vamos chegar, o nosso ônibus vai estacionar na parte de trás do shopping, no estacionamento exclusivo para ônibus, para grupos que vão conhecer as lojas do Shopping Paris. A nossa, a nossa permanência do nosso ônibus vai ser sempre ali. Júlio, quanto, a partir de que horário você vai ficar com o ônibus aberto? A partir da 1? Isso, a partir da 1 da tarde, o Júlio vai abrir já o ônibus, para quem quiser entrar, guardar a brincadoria, etc. Chegamos no, 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 no... Gente, todo mundo ouviu aonde que o ônibus vai ficar. Gente, todo mundo ouviu aonde que o ônibus vai ficar. Aonde que o ônibus vai ficar? Atrás do Shopping Paris. De qual shopping? Paris. Então ali o nosso ônibus vai ficar. Ali o meu shopping. A gente vai chegar, adentrar no Paraguai, chegar no estacionamento de shopping Paris. Eu vou convidar todos vocês a nós irmos conhecer a loja Matrix. Sem compromisso, não é obrigado comprar lá, tá? Se vocês se sentirem confiantes, agradados de comprar lá, vocês podem comprar. Se não, vocês vão ficar livres no tempo que for, no tempo que nós combinarmos, né? De ficar lá no Paraguai. Porque temos que retornar e vocês vão pra Argentina hoje, né? Sim, claro. Então tudo isso aí tem que ser analisado. Outra coisa muito importante é que dê o horário combinado pra gente retornar, vai ser dado 15 minutos de tolerância. Passou 15 minutos, a gente vai entender, nós vamos entender que vocês querem ficar mais no Paraguai e nós já vamos arrancar, tá bom? E aí vocês vão ter, quem quiser ficar mais, passou uns 15 minutos, vai ter que pegar um táxi e voltar pro Hotel Golden Internacional, tá? Beleza? E a respeito da união, pode ser bom andar em grupo? A união faz o café e o açúcar, né? Faz a força. Faz a força. A união faz a força. Gente, outra coisa, muito boa pergunta. Se vocês quiserem passear ali no Paraguai, em grupinhos, casal junto, dois casais de amigos juntos, fica a critério de vocês. O Paraguai é muito grande. O importante é chegar no ônibus na hora certa, né? Tem grupos que eu trabalho que passa todo o tempo passeando só ali dentro do Shopping Paris. Nas ruas de Cidade Leste, vocês têm que tomar muito cuidado, tem que ter muita atenção porque é perigoso. Acho que a gente não quer ir na rua, não. Vocês têm que tomar cuidado em relação às bolsas, às mulheres que estão com a bolsa. Procurem andar nas ruas sempre com a bolsa na parte da frente. Se alguém abordar vocês se identificando como guia turístico, porque não são guias de turismo. Guias de turismo são credenciados pelos seus respectivos governos, tá? Guia de turismo aqui no Brasil, ele é credenciado pela Embratura e pelo Ministério do Turismo. O guia de turismo lá do Paraguai é credenciado pelo Governo Federal Paraguai. Eles têm um crachá com a bandeira do Paraguai e os dados pessoais do guia. Esses que ficam nas ruas são, vamos dizer assim, relações públicas das lojas, né? E aí tem muitos no meio que se passam por guias turísticos que querem fazer alguma coisa errada com vocês. Eles oferecem produtos bem mais baratos e levam vocês para becos e para lugares escuros ali em Cidade Leste e podem estar aplicando golpes ou podem estar extorquindo vocês em algum aspecto, tá? Gente, já estamos na doana brasileira que faz entrada para o Paraguai. Muitas pessoas que querem ir para mais longe, adentro do Paraguai, muitas pessoas que querem ir principalmente para o Paraguai, tem que descer aqui e fazer a saída do país, tem que parar lá na doana paraguaia e fazer a entrada do país paraguaio. Mas em modos gerais, quem entra no Paraguai para fazer compras, não precisa se identificar nem na entrada e nem na saída, tá? Daqui a pouquinho vamos passar pela Ponte Internacional da Amizade. Ela tem aproximadamente 540 metros de vão livre, tá? Ela é uma das pontes mais longas do Brasil em vão livre. Depois, alguns quilômetros para baixo, nós temos a Ponte da Integração, que ela foi construída faz aproximadamente meio ano, um ano, que ela foi construída, ela foi construída em tempo recorde, ela foi construída em um ano e meio, para vocês terem uma ideia. Dúvidas, gente? Perguntas? Está bem esclarecido. Está bem esclarecido? Então, a cota é 500 dólares, os produtos são todos taxados em dólares lá nas lojas, tá? Vocês têm direito a 500 dólares por pessoa, têm os produtos de uso de bem pessoal, se vocês quiserem jogar fora a embalagem, etc e tal, vocês podem usar o produto, já não entra na cota. Bebida, gente! Pessoal, tem um pessoal que vem lá de Santa Catarina, do Rio Grande, que a gente trabalha, quando eles querem vir e querem comprar um iPhone, eles deixam o iPhone velho no hotel, ou deixam o celular velho no hotel, e trazem só o chip. E o que eles fazem? Eles já compram o celular, jogam a embalagem fora, compram o celular, jogam a embalagem fora, colocam o chip, fazem uma atualização, e já vem com o celular funcionando. Põe o macacrinho. Está bem que era o que está se ensinando, não. Você não pode pedir? Você não pode pedir? Não, eu posso. Eu só bato com o meu corpo para carregar, é possível. Mas eu peço a oportunidade, não. Quando pegar com a gente, gente. Você descarte a embalagem, né? E faça de uma forma bem convincente. Ah, é, mano. Ah, gente, estamos passando... Estão passando aí pelo famoso Rio Paraná. Eles vão ligar o celular também? Oi? Não, você foi cruzar. Isso se parar, entendeu? Muitas vezes, a maioria das vezes não para, nem aqui, nem na estrada. O grupo de turismo nunca para. Bem, claro, não dá pra... Mas é assim, você botou teu celular, você procura, você tem um, você comprou outro? Procura já ativar ele, entendeu? Procura já ativar ele. Agora vai rápido. A gente vai dar uma passada pelo centro de Cidade Leste. Nosso shopping que a gente vai parar, ele fica bem aqui na entrada de Cidade Leste do lado esquerdo, ao lado do Shopping de Leste, e atrás do Shopping de Leste, no Shopping Paris. Só que nós temos que fazer uma volta pelo centro de Cidade Leste para podermos chegar no Shopping Paris, tá bom? Depois de encaminhado vocês na Matrix, etc e tal, vocês ficam livres para vocês quiserem sair na rua, passear um pouquinho, não tem problema. Mas com aquela extrema tensão que eu falei para vocês, tá? Hoje está meio que chovendo, chove e não chove, chove e não molha, etc e tal. Muita tensão na hora de estar caminhando, o asfalto está um pouquinho resbaloso, aqui no Paraguai não é aquela total limpeza, né? Então toda a tensão é válida. Gente, perguntaram de brinquedos. Ali na Matrix ela não tem muitos brinquedos não, tá? É mais eletroeletrônicos, perfumaria, cosméticos. Quem quer comprar mala, tem mala. Quem quer comprar armação para fazer um óculos de galo, tem. Quem quiser comprar um óculos de sol, tem também. Quem quer comprar creme, tem. Quem quer comprar estojo de maquiagem, tem também. Isso, meu, que quebrou a armação. Tem armação lá para vender, tem. Eu quero ver. E aí, brinquedo, na parte de brinquedos em geral, quem quiser comprar brinquedo vai ter que ir lá no shopping chino. Tá? Tá? Se achar que tá muito caro o preço dos brinquedos, tem que sair na rua e procurar as lojas de autosserviço. Você passeou na rua, viu lá, autosserviço 8 de agosto, autosserviço plus, autosserviço não sei o quê. Porque é uma loja em que tem de tudo, de tudo mesmo. Quer dizer, não tem arma, tá? Estamos no Paraguai. Não tem arma em droga. Mas tem de tudo, qualquer tipo de artigo para casa, tem nessa loja. Inclusive brinquedo. Só que é lojas que vendem produtos falsificados. São coisas, são objetos, são produtos de segunda linha para trás. Segunda, terceira, quarta linha. Aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem comprar um brinquedo da Lego original, você vai achar no shopping chino. Se você quiser comprar uma boneca da Barbie falsificada, você vai achar no autosserviço. E esses produtos falsificados assim, na volta assim, o guarda separar, não é? Se tiver na cota de 500 dólares, não tem problema. Ah, tá bom. Independente ou não se é a primeira linha, se é a segunda linha, se é a terceira linha. Entra na cota de 500 dólares. Se você conseguir jogar a embalagem fora e usar o produto, já não entra na sua cota. Você tem a opção de comprar um... E para ele ficar atenção, comprar e somando. Isso, comprar e somando, tá? Se passar um pouquinho também, não tem problema. Não esquenta a cabeça. Não, a nota fiscal do Paraguai não tem validade nenhuma para o governo brasileiro, para a Receita Federal, para os órgãos do governo brasileiro. A nota, se vocês comprarem na Matrix... Se vocês comprarem na Matrix, a nota vale como garantia para trocar o produto ou para devolver o dinheiro. Você comprou lá na Matrix o receptor, chegou lá no Rio, usou dois meses, deu o pau, pode mandar para nós a foto da nota, pode mandar o defeito do produto, que a gente reembolsa ou manda outro produto ou reembolsa o dinheiro. É simples, é fácil. Como é que eles sabem que tem dinheiro? Pessoal, a Receita Federal, ela tem um banco de dados enorme. Eles estão trabalhando todo dia em fiscalização, eles sabem o preço de tudo. Eles bateram o olho no produto, se eles não souberem na hora o valor do produto, eles pegam você e o teu produto, vai lá dentro, abre o computador, eles já tem um site específico, já tem uma tabela de preço específica e já vê o preço. Passou da cota, eles já vão ver lá. Entendeu? Mas a maioria das vezes, inclusive, quando a gente entra, inclusive, quando a gente entra para o Paraguai com uma agência de turismo de fós, são grupos de turismo, não são bombeiros, tá? Não são bombeiros. Se parar com as crise em São Paulo, vai ter que ter cobertos. A onda que vem lá na estrada, na estrada, vai ficar. Vamos ver, não? Porque quando eu tinha um ano, você tinha um ano, mas não vai parar. Não, é que cada época do... De tempos em tempos muda um pouquinho a legislação da... É, quando eu ia para São Paulo, que eu tinha uma loja de roupa, e aí eu ia comprar... Quando eu comprava na feirinha da madrugada, que lá tudo é baratinho, aí não tem nota. Aí o guarda, ele poderia tomar a mercadoria da gente. Agora, quando você comprava no shopping... Gente, a nota do Paraguai não tem validade nenhuma. O que vale para eles é a quantidade do produto de vocês. Se parar vocês na estrada ou em qualquer lugar, eles constataram que vocês têm os produtos que estão no valor da cota de 500 dólares, ele libera vocês. Se você está com um produto que é 3 mil dólares, é lógico que ele vai reter ou vai fazer você pagar o imposto. Entendeu? Doidão, 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 doidão. A gente está em Paraguai com chuva. E a gente está até gostando, porque lá na Foz do Iguaçu é muito quente. Muito quente. Os tempos atrás eu fui trabalhar lá porque... Quente demais. Ele está falando do trânsito aí, a bolzinha. Então... Mexe com um japonês aí na direção para vocês verem. Então... Nosso motorista hoje é o Julio, tá, gente? Qualquer coisa, o nome dele é Julio, que vocês precisarem aí para guardar a mercadoria. A partir do horário especificado, falem com o Julio. Eu não vou parar um pouquinho, porque o carro está andando rápido. Então, a gente não vai poder para a gente ir lá. Apesar de dar para deixar... Agora deu uma melhorada. 5 horas e meia, 5 horas, tá bom. Pessoal, o fuso horário aqui no Paraguai está o mesmo que o do Brasil, tá? Eles estão em horário de verão agora, normalizou conforme o horário do Brasil. Mas se não for horário de verão, geralmente eles são uma hora a menos que o horário do Brasil. Aí confunde muito nessa época do ano quando tem horário normal. Mas como nessa época do ano final do ano tem horário de verão para eles, fica o mesmo horário nosso. Agora é 8, 8 e meia. Nós vamos até chegar lá e tal, vai dar 9 horas. 9 às 10, 10 às 11, 11 ao meio-dia, meio-dia é uma, umas duas. 5 horas de passeio, tá bem legal. Nessas 5 horas não se esqueçam que muitos optam em separar uma horinha para estar comendo, tá? Se vocês não estiverem no Shopping Paris e quiserem comer, se vocês estiverem lá na Cell Shopping, por lá no horário do almoço e quiser comer, do lado da Cell Shopping tem o Shopping Barcelona. No subsolo do Shopping Barcelona tem um restaurante, um V por quilo, comida típica brasileira, tá? Do lado, do outro lado da rodovia que a gente passou, que é a famosa Carreteira em Cláudio de Assunção, tem ali o Shopping, as lojas americanas. No terceiro piso da americana também tem praça de alimentação. E esses são os locais em específico que vocês podem estar se alimentando, tá bom? Ok. Dúvida, pessoal? E na pergunta? Não, não, 14 horas. Às 14 horas a gente se prepara, às 14, 15 a gente arranca. Abra a boca ou se abre para sempre. Ou se abre para sempre. Exatamente, assim é. E é. Se você quiser, eu posso começar a falar o português paraguaios, porque os paraguaios falam o espanhol assim, dessa forma. Eles dão uma enrolada na língua assim. Aham. Muito bom. Pessoal, o combustível aqui no Paraguai, ele está mais caro que no Brasil, para vocês terem uma ideia, tá? Pergunta lá no fundo. Telefone celular o quê? Muitas operadoras não funcionam, tá? Muitos celulares que não tem plano rooming, não funciona mesmo. Se você tem um pacote de plano que está agregado rooming, aí funciona. Mas aí sai caro pra caramba, né? Então vamos deixar. O meu mesmo é o Black Friday, tá? Black Friday é uma promoção que foi inventada, né? Não sei se foi nos Estados Unidos ou na Europa, foi inventada essa tal de Black Friday, né? Que é o negro, não sei o que. Friday, qual que é? É um dia de semana, né? Sexta. Sexta. Sexta negra? Sexta negra, né? Não podia ser na sexta. Aí. Pra nós já é segunda, né? Segunda branca, né? Então daí nessa famosa Black Friday, eles põem os produtos todos em promoção e dão desconto. Só que assim, na Black Friday ocorre muito o problema de filas. Tem muitas lojas que vendem o produto barato e aí rola muita fila. Ali no shopping China mesmo, se vocês chegarem a comprar alguma coisa ali, vocês tenham inconsciência que vocês podem gastar um pouquinho do tempo na fila pra estar pagando esse produto. Lá na Nissei é a mesma coisa. Lá na Cell Shopping é a mesma coisa também. Então vocês estejam conscientes que vocês possam ser que vocês venham a perder um pouquinho de tempo nas filas dos caixas. A gente tá entrando aqui, ó, no Shopping Paris, tá? Ali pra fora, uma quadra subindo pra cima, tá Nissei, tá Cell Shopping, etc e tal. Mas automaticamente a gente desce, vamos lá na loja Matrix, eu apresento ela a vocês. E aí qualquer coisa, a gente pode marcar um ponto de encontro ali na loja Matrix também, se vocês quiserem. Dez pras duas, quem achar que o lugar de se encontrar seja fácil ali, a gente deixa combinado ali na Matrix. Dez pras duas, pra estar todo mundo se reunindo ali. Quem achar dificuldade da nossa turma, se alguém achar dificuldade de ir até o estacionamento e procurar o ônibus, pode ir ali na loja Matrix. Dez pras duas, que eu vou estar ali reunindo a turma. Geralmente é aqueles que ficam mais perdidinhos, eu vou estar ali reunindo a turma pra trazer pro ônibus. Mas aquela pessoa que tem mais uma facilidade de decorar caminhos, vielas e trilhas, fica à vontade pra voltar pro ônibus, sem problema nenhum. Tô. Você chegar com real, com um valor de ouro, até com peso argentino, dependendo da situação, você consegue comprar. Tem questões? Lembrando que vai pagar no real, vai pagar no estimatório, valor de dólar. Isso, vocês pagam em real, mas o valor é em dólar, tá? É, e aí que vem a soma pra fechar o dinheiro. Pessoal, a gente tá chegando então, aqui é o estacionamento. Se vocês quiserem deixar alguma coisa no ônibus, vai ficar trancado. E daqui a gente desembarca todo mundo e vamos lá pra Matrix. Como, né? Então, eu tô dentro de uma loja no shopping, que é só produtos eletrônicos. E aí eu comprei, meu esposo foi pagar, comprei um carregador de celular que você pode levar ele. Bota o celular dentro, né? E recarrega ele em qualquer lugar que você tiver. É, porque é o maior sufoco. A gente que trabalha assim, né? Precisa. Meu esposo comprou um relógio pra ele, daquele, bem moderno, que tem batimento cardíaco. É, vê tudo isso. E comprei também pro... Comprei um negócio que também passa as coisas do meu celular. É tudo pro computador. Não é um pendrive, é uma coisa mais moderna. E agora eu vou dar uma olhadinha na GoPro. Porque eu vi aqui, tá 700 reais. Vou ver aqui, com o maridão, toda hora ele sobe pra pagar alguma coisa. Vou ver. Aqui é só coisas de eletrônico. Vou dar uma olhadinha aqui. Vou falar com ele. Eu já vi a... Vou ver a máquina depois. Vou ver o que ele fala. 700 reais. Acho que... Não sei. Vamos ver. Deixa ele chegar aqui. Porque a gente chegou aqui. A gente prefere andar no shopping do que andar nas ruas do Paraguai. Porque as ruas... Tem muita gente que é perigoso. Então, dentro do shopping é tudo mais organizado, né? Então, aqui a gente não paga os impostos assim. Tipo, que vai descontar no imposto de renda. Nada dessas coisas. Então, tô aguardando ele que ele subiu e foi pegar a mercadoria e pagar. Gente, olha só. Vou comprando aqui a minha GoPro. Agora a gente vai melhorar nossos vídeos. Minha esposa tá comprando pra ele também o celular. Muito bom. Aí, agora a gente tá fazendo um descontinho. Vai dar o pau de céu. Vai dar o... Memória. A memória. O que deu? Ah, o meu outro celular. Cadê o meu outro celular? Ah, tá na minha mão. Eu tô filmando. Eita, amor. Gente, se eu sentar aqui, eu tô ficando... A vontade de cobrar tudo que tem, irmão. Vou ver o toque aqui. Vai, que fica com sal, né? Se meu filho tivesse aqui, ia ficar doido. Calma. Aqui tem um pouquinhozinho que a gente sepa enquanto vai pagar. Procurei até o microfone do podcast. Mas aqui não tem. Eu sei, mas só pra saber... Gente, eu tô contente porque... Tô conquistando a minha roupa, entendeu? Eu tô aqui no Paraguai. Mas eu não tô nem no povão, não. A gente não tá no meio do povão. Lá talvez eu compraria melhor. Mas lá é xinguilinho. Entendeu? Melhor de preço, ó. Mas eu tô dentro do shopping. Uma loja boa. Agora eu quero uma chiveira. Você pode aparecer no meu vídeo? Você pode aparecer no meu vídeo? Fala sobre a minha GoPro. Bons clientes compraram tudo a bom preço. Tá levando coisa certo. Fala o que que ela tem. A câmera a 30 metros debaixo d'água, esporte. Bem legal. Bem completa. Fua também. O celular chegou muito bom também. Ok. E vou ganhar um? Combaio, vai dar um brinde, um selfie e a memória. Obrigada. Qual é seu nome, hein? Pablo. Pablo, obrigado. A gente continua no shopping. Agora no outro andar. Olha que espetáculo de lugar. Entendeu? A gente agora vai é comer. Gente, olha só. Olha. Pra cima. Olha os guarda-chuva. Que bonito. Tá vendo? Um espetáculo. A gente só mostra coisa linda pros meus amores. Olha só. Que coisa linda que a gente tá mostrando. Vídeo top. Vídeo top é pra vocês. Vocês merecem. Entendeu? Olha que coisa linda. Olha. Essa parte aqui, olha. Do shopping. Essa coisa mais linda. Maravilhosa. Vou dar uma viradinha aqui. Pra mostrar pra vocês. Olha. Cine. Cinezone. É um cinema. Olha que espetáculo. A gente tá procurando que a gente vai agora comer. A gente vai comer o que a gente já andou a dessa. É imenso. Entendeu? Esse shopping é imenso. A gente tá no Paraguai. Diretamente para vocês aí, olha. A gente gosta de mostrar coisas de qualidade pro nosso público. Vê se você não pula meu vídeo. Você bate aí no gostei. Ó. Essa faixa ficou um pouquinho mais escura, né? Porque a gente mudou assim. No gostei. Entendeu? Quer pro YouTube ver nosso vídeo, né? E recomendar o nosso vídeo, né? Eu não tô nem querendo aparecer pra mostrar pra vocês. Olha. Que espetáculo de lugar. Aqui é onde a gente vai almoçando. A gente vai almoçar hoje. Que lindo. Tá vendo? A gente tá no Paraguai, mas a gente não quis ir pras ruas do Paraguai. O povo que tá com a gente até foi. A gente não quis. A gente quis ficar no shopping, porque aqui é segurança, ar-condicionado. E na rua, o Paraguai é arriscado. Porque as pessoas, elas dizem que são guias e acaba dando golpes nas pessoas que são turistas. É perigoso. É perigoso, entendeu? Não é todo mundo, mas nós fomos orientados pelo guia a ficar de olho lá na rua. Então, a gente não quer ficar de olho. A gente quer ficar descansando. Show. Vou virar pra vocês. Agora eu vou almoçar, ok? E depois a gente volta. Eu tô com esse negócio aqui que eu posso tirar, tá? Com esse papelzinho aqui, a gente ganhava de exporno na loja que a gente comprou. É uma opção de coisa. Agora eu vou almoçar. Daqui a pouco eu volto com vocês. Então, voltando com vocês agora. Agora a gente vai almoçar, tá? Aqui tá a nossa comida. A gente pagou aqui na nossa comida. Com mais uma arruinha. Um chueco. Mais um chueco. R$ 84,00. Aqui tudo é em dólar, mas eles transformam em reais, né? R$ 84,00. Agora a gente vai almoçar. Com licença. Gente, sente o drama do banheiro do shopping do Paraguai. Eu sou uma youtuber. Olha, esse é o banheiro do shopping aqui do Paraguai. Olha. Que espetáculo de banheiro. Ó. Só pra vocês verem. Olha aqui. Esse é um banheiro. Olha o chão. Olha o espetáculo do chão. Olha. Só que vocês... Às vezes tem... Olha aqui que... Que luz. Olha. Olhando daqui pra lá. Entendeu? Olhando daqui pra lá. Olha aqui. Que luz. Agora ali são as cabinezinhas que a gente entra. Pra poder, né? Cada um fazer... Fazer o número 1, o número 2. São as cabinezinhas. Eu não vou mostrar pra lá. Só... Que lindo. Olha o banheiro. Olha o detalhe do telhado. Agora eu vou fazer xixi. Olha. A gente não mostrou essa parte aqui pra vocês. Tem o quebra-nozes. Olha o telhado. Olha aqui. Olha. O elefante. O macaco. Então, as maquininhas de pegar os bichinhos. Olha aqui. Olha. E aqui o famoso carrossel. O famoso carrossel. E aqui a gente encerra o nosso vídeo aqui em Paraguai. Espero que vocês tenham gostado de tudo o que vocês viram aqui. A gente encerra aqui. É um carrossel. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se inscreva no canal. Compartilha pra que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos. Ok? Então. Depois de você ter assistido o vídeo, né? Eu sei. Com certeza você gostou. Agora a gente vai ler o nome dos membros do nosso canal. Vida que segue, bairro Elisabeth. Coisas da Tia Claudinha. Twin Bee. Song Red. Levanil Pães Naturais. Leopoldo Bittencourt. Pastor Alessandra Serrano. Paulo Coriolano. Delícias da Kitty. Dia a dia com Maria. Cláudia Drummond. Diferentes com Lani. Flexi Joy Lazada. Canalzinho da Cida. Expedito Natureza. Pastorinha Salva da Lúcia Vieira. Sou eu. Ginaldo Paixão. Salada da Lú. Filha do Rei. E Marli Pereira. Eu quero dizer que você que é YouTube, né? Que quiser ser membro do meu canal, uma vez por mês a gente faz um sorteio só dos membros que não tem troca. Que não tem troca. A gente faz um sorteio. A gente faz um sorteio de 200 inscritos para o seu canal aumentar. Aí a gente faz o sorteio. A gente bota o nome de novo. Você pode ganhar duas vezes. 100 e mais 100. Esse mês nós já fizemos o sorteio. Agora só no mês de dezembro. Quem ganhou nesse sorteio agora foi Canalzinho da Cida, que ganhou 100 inscritos. E ganhou a... Foi Canalzinho da Cida e ganhou a... A gente não está lembrando aqui. No momento a gente não está lembrando quem ganhou. Canalzinho da Cida. Deixa eu ver quem ganhou aqui. Eu não estou vendo a pessoa que ganhou aqui. Canalzinho da... Ah! Devanil. Canalzinho da Cida e Devanil. Ok? E que você venha ser membro do nosso canal independente. Se você me vê nas redes sociais, se você gosta do meu trabalho, se você me segue, bate aí no seja membro e venha ser membro do meu canal para você estar no final de cada vídeo. O seu nome vai estar aqui sendo mencionado. E se você é um youtuber, você vai ganhar 100 inscritos para o seu canal. Se você não for, independente disso, você está entrando na caixinha de oração da minha igreja. E aquele que não for membro, não se sinta entristecido, porque você está lá no meu livro de oração também. Eu só não boto na caixa de oração, porque a caixa de oração, ela é desse tamanho. Então, a gente está colocando o nome de membro. Se a gente crescer, o número de membro ficar grandão, a gente vai dar um jeito de mandar fazer uma caixa de oração maior. E eu profetizo na minha vida e na sua vida. Que você seja bem sucedido e eu também. Em nome de Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, compartilha e se inscreva no canal. Amém?